Feliz Natal galera reche trevas Que neste Natal a gente possa lembrar dos que vivem em guerra E fazer por eles uma prece de pá Que a gente possa lembrar dos que odeiam e fazer por eles uma prece de amor Que a gente possa perdoar a todos que nos magoaram e fazer por eles uma prece de perdão Que a gente lembre dos desesperados Então façamos por ele uma prece de esperança E que a gente esqueça as tristezas do ano que termina E façamos uma prece de alegria Que a gente possa acreditar que o mundo ainda pode ser melhor E façamos por ele uma prece de fé Obrigada Senhor por termos alimento Quando tantos passam fome Por termos saúde Quando tantos sofrem neste momento Por termos um bar Quando tantos dormem na rua Por sermos felizes Quando tantos choram na solidão Por termos amor Quando tantos vivem no ódio Obrigada pela nossa paz Quando tantos vivem o horror da guerra Que nós tenhamos um Natal maravilhoso Um ano novo abençoado E muita Mas muita paz no coração São os votos do canal Eu, você e os mistérios da escuridão Pra vocês Meus amados, amadas Iscritos e inscritas Seguidores e seguidoras Do nosso canal Um resto e treva beijos E um Feliz Natal A todos vocês E aos seus familiares São os votos da sua youtuber GRP